Saímos de Teresina e percorrimos mais de 65 quilômetros para chegarmos em União, a oitava cidade mais populosa do Piauí, com 46 mil habitantes. Foi aqui que a Adriana Silva nasceu. E para contarmos melhor essa história, nós precisamos chegar em Cajueiro, comunidade que fica na zona rural do município, onde a Maga foi criada e sua família mora até hoje. Cada atleta possui uma história especial sobre seu início no futebol. E com a Adriana não é diferente. A família dela sempre foi envolvida com o esporte que era praticado por eles de forma amadora em um campo de futebol localizado ao lado da casa onde a jogadora vivia. O trajeto até lá era curto e a combinação da grama, das traves e da bola fazia a Adriana, ainda criança, sonhar em ir para um lugar distante, que ela só conhecia pela televisão até então. No começo dela, quando ela começou, ela jogava, tinha vezes que ela jogava sozinha. Quando não tinha uns meninos para jogar com ela, ela fazia uma área sozinha e ia chutar a bola sozinha. Ia enfiar só uns pauzinhos de um lado, outro do outro, para chutar a bola. E daí esse sonho dela ficou e eu lembro que, acho que foi, ela já tinha uns 12 anos, 13 anos. Mas lá não tinha partida, lá não tinha assistido a jogar com o futebol fora não. Eu cheguei um dia, eu tinha saído na casa de um colega meu, eu cheguei lá, estava assistindo o jogo da seleção. Seleção jogando, mártir, cristiano, formiga, ela assistindo. Aí eu entrei, ela estava para cá, da irmã dela aqui pertinho, eu estava, eu entrei, potei uma moto assim e ela estava. Eu vou jogar nessa mulher mesmo, eu vou jogar, eu vou sim, na hora que eu terminar meus estudos, eu não vou ficar aqui não, eu vou jogar mártir. Eu estou com muita fé em Deus, que eu vou mártir, nós vamos ganhar, meu sonho é relógio, mártir, nós vamos ganhar, muito título grande. Eu vou jogar mártir, que meu sonho é jogar com ela, para mim conseguir chegar no lugar mais alto do mundo. Aí eu falei, chega, como é que essa menina vai chegar, nós morando aqui? Para quem tinha tão pouca idade e ao mesmo tempo tanta certeza do caminho que queria trilhar, coragem é o que não faltava para a maga. Se naquela época ela pudesse ver o futuro, o destino seria certeiro. Jogaria ao lado da Marta no Orlando Pride dos Estados Unidos e na seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo de 2023 na Austrália. Mas alcançar esse feito na carreira não seria fácil e ela precisaria conciliar os estudos e a vida no cajueiro, trabalhando na roça com os pais. E foi em meio a uma família que realiza torneios amadores na comunidade que a Adriana deu seu primeiro pontapé. Começou do meu avô, aí do meu avô, passou para o meu pai, aí passou para mim, aí de mim passou para ela. Ela começou comigo, a gente jogando aqui, esse campeão aqui do lado, jogando junto. Ensinava, dava alguns passinhos para ela e daí em diante foi indo. Ela era um destaque do nosso time, fazendo gol em todos os jogos, mas aí eu ficava vendo ela quando partiu, o melhor que era para ela crescer com 10 anos, começou a virar o futebol dela. Aí eu fui no campeonato aqui, ela ficava, eu contratava os meninos para ser os gandulas. Ela disse, não pai, quem vai é eu? Se é gandula é eu, quem for? Era aí, quando terminava o jogo, ela pegava a bola e saia e jogava no homem direto no meio do campo aí. O homem fica, rapaz, é broa de afirma, dá uma jogadeira. O início dela foi difícil, porque para ela correr atrás, ela lutou muito, porque ela saía daqui, da escola ela ia para os treinos, chegava de noite, o pai dela ia pegar ela lá, em União, a ver era Zé de Freitas, aí tinha uns, a ver vinha a gente pegar ela aqui, os que eram donos de futebol, vinha pegar Zé de Freitas mesmo, tem um cara lá que vinha direto pegar ela aqui. Aí ela veio obrigar as meninas, tu não vai ver se ama ela, mas mamãe eu vou. Aí ela ia, ele ia, ia deixar, vinha pegar e vinha deixar. Aí começou a jogar minha reunião, começou a conhecer as meninas lá, aí de lá ela ia com as meninas. Aí começou a ser bem vista mesmo. E não podia ser diferente. A Adriana foi convidada por um amigo da família para fazer um teste no Tiradentes. Os três gols que ela marcou na ocasião, a colocaram no time, que depois mostraria atleta para todo o Brasil. Em 2015, jogando contra o Rio Preto de São Paulo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro, a maga não só balançou as redes, como também chamou a atenção da equipe paulista, que a contratou posteriormente. De lá, ela seguiu para o Corinthians, seu time do coração, e marcou 72 gols em 143 jogos, se tornando uma das grandes artilheiras do clube, que após quatro temporadas, a encaminharia para o Orlando Pride, na maior venda do futebol feminino brasileiro. Essa trajetória, no entanto, foi marcada por algumas lesões, que tiraram a jogadora da Copa do Mundo de 2019 e das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Deus tem tudo, tem um destino para cada pessoa. Cada pessoa tem seu destino guardado. Ninguém tem nada sem a permissão de Deus. Tem calma que tua filha vai conseguir. Ela está viva. Vem mais Copa do Mundo, vem mais Olimpíadas. O sonho dela está guardado. Vai chegar a vez dela dar a volta por cima e vai chegar a vez dela brilhar. O mais da força que é eu e minha mãe, né? Porque o pai sempre foi mais desmotivado, né? Aquilo que sofre mais, que tem uns problemas de pressão dele. E aí ele fica mais caído, né? Mas a mãe sempre dando força para ela. Aí é o seguinte, você não foi agora, mas seu momento vai chegar. Tudo no tempo de Deus. Aí foi, ela foi se motivando mais, foi evoluindo, voltou aos treinos, fez a cirurgia dela. Aí foi voltando, voltando e graças a Deus depois que ela voltou, tudo melhorou na vida dela. Agora bem de saúde e entre as 23 convocadas para o Mundial, a Adriana já chegou na Austrália e segue na espera do dia 24 de julho, data da estreia do Brasil no torneio. E a família dela segue assim, unida para o grande dia, garantindo até a presença de uma amiga de infância muito especial para a Maga. Hoje é uma gratificação muito grande saber de ver ela onde ela está hoje, né? Porque é um sonho para a nossa família, é uma realização. De ver a Adriana estar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, representando a nossa cidade, né? Porque o nosso estado aqui e nossa comunidade cajueiro, de onde ela saiu. No antigo lar da Adriana, as recordações com ela permanecem intactas. E quem teve a sorte de acompanhar o desenvolvimento do seu talento, tem a certeza de que ela vai dar tudo de si nessa Copa do Mundo. Que chegue então a grande estreia, porque a sua família já preparou a torcida e está pronta para acompanhar. Boa sorte, Adriana! Seja feliz no nosso Brasil! Obrigado, Adriana!